Decepcionado, tu né? Nossa, velho Depois eu tenho que ver a parte da cerola Que eu só ouvi ela falando Quem é a cerola? Quem é a cerola? A cerola é a fruta Caramba, quem é a cerola? A cerola é a fruta Ai, meu Deus Eu vou morrer hoje, velho A cerola é a fruta Ah, não quer fazer pacto, né? Sim